Em qualquer atitude, porque é o princípio de mostrar ele para mim É isso que o Senhor fez comigo e com você É um Cristo que eu tenho que falar dele Cada vez que ele pratica o milagre em mim, eu tenho que mostrar para as pessoas Porque senão eu não consigo viver ele Você entende isso ou não? A grandeza de Deus é essa Repete-se comigo Eu preciso de viver o Deus Todo dia O Cristo em mim E mostrar para as pessoas Que ele está em mim Esse é o mistério da fé Eu falo de Cristo em nosso meio E aí, quando eu perco a mim, eu tenho vergonha Eu rapidamente me encontro de novo Porque eu não posso levar de cara Eu não posso falhar porque ele morreu comigo Ele morreu em algum lugar Ele podia deixar os bichinhos lá no entro Os galerinhos cortados, mas ele se transformou nele E aí quando ele Na Santa Ceia, para os pedidos na semana passada Que ele chama todos os apóstolos, os discípulos dele E falo com ele E falo com ele Comei E bebei Esse é o meu corpo Que eu deixo para vós Esse é o meu sangue Que eu deixo para vós Todas as vezes que fizeram isso Façam em lembrança de mim Porque eu jamais vou repetir de novo esse ritual Enquanto eu não voltar para buscar vocês Está escrito lá Em Marcos 14 Está entendendo, pastor? Que é uma linguagem clara É uma linguagem humana É uma linguagem pequena É uma linguagem fácil de entender Não tem nada de complicado Qualquer pessoa sabe disso Qualquer criança sabe Ele substituiu Agora, isso aqui Que existia Essa burocracia toda Deixa na palavra Eu vou no lugar de vocês Agora, para isso Você tem que crer Você crer Vai ser salvo Pastor, eu vou ter que terminar Porque já está tarde Eu não posso Eu vou até o cético Depois eu prego mais Antes da cruz Sabia dois apóstolos Mateus 10, versículo 4 Tendo chamado seus dois discípulos Deus, Jesus, autoridade Sobre os espíritos imundos Para nos expelir Para curar toda a soja de doenças E enfermidades Ele citou todos eles Depois da cruz Qualquer um de nós Está aqui Em Coríntios 4, que diz Porque ainda que eu tivesse Milhares de precipitores em Cristo Não teria contudo muitos pais Pois eu, pelo evangelho Fui gerado em Cristo Jesus Nós somos gerados pelo evangelho Da graça Oi? Você não aposta agora Você tem o mesmo poder Dos apóstolos De pisar as serpentes De curar seus semelhantes De ressuscitar os mortos De fazer o que você quiser Se você tiver fé Qualquer um de nós Não existe mais doce Não existe milhares Centenas, centenas, milhares Não existe mais um judeu Não existe mais um gentil Não existe mais um simoncismo Nem um simoncismo Existe aquele que Creio Essa palavra Tinha que ser um seminário Porque ela mexe demais Eu estou maravilhado Entendeu? Cada vez que eu vejo aqui É uma É como se fosse pregação Cada 21 Se eu ouvir uma pregação Só um Porque o Senhor Ele é maravilhoso A gente fica buscando Alternativas Como é que Deus mudou? Me fala Alguém já perguntou pra mim Mas me fala O que que me auxíça a você? Inesplicável Não é da sua conta Só eu sei Só eu quero saber Eu sei O que eu fiz de errado Você não sabe Então você não vai entender Agora Quer ser feliz? Vem andar comigo Vem com a sua vida Esse é o mistério de execução Não importa se você é livre Se você é pobre Se você é livre Eu tenho o maior respeito por você Depois que a senhora Está aqui A senhora está mais livre Mais bonita A senhora faz com os membros E o Senhor vai te dar o caramba Essas lutas foram aí As pessoas não te veem Mas Deus te veem E quem ama você também veem Nós vemos Eu amo você Eu vejo você Sua luta Essa beleza Ústica Forte Determinada É a mesma beleza sua É a mesma força sua Lembra a força sua O Senhor ele vê todos nós O Senhor busca todos nós O Senhor estabelece Liberdade e liberação Para todos nós Agora o que nós temos que fazer? Ser feliz Obrigação número Acreditar Que você é capaz De dar o melhor de si Dois Ser fiel No mínimo Eu vou chegar na igreja Eu não vou faltar na minha igreja Eu vou trazer uma aula Eu vou ajudar Esse ano Eu vou crescer na igreja É assim que nós vamos conseguir Sobreviver mais um dia E ao fazermos isso A graça do Senhor Este Luz de ânimo E esse ânimo Nos faz Buscar de desgracia Eu queria pregar mais Eu queria pregar mais um Não tem tanto nome Eu só tenho história Eu queria pregar mais Eu não vou pregar Só mais um Eu queria Só melhor com o Senhor De Caciavel Eu vou me duro aqui Eu vou pregar mais uma vez Antes da cruz Em números 8 24, 27 Se dizia assim Assim porão Meu nome São os filhos A El E hoje o abençoarei Isto é o É o tal do Deus te abençoe Depois da cruz Efésios 1, versículo 3 Bendito Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado Com toda a sorte E bênção espiritual Nas regiões Feliciais em Cristo Antes da cruz Deus te abençoe Depois da cruz Bendito é o Deus Que gerou Jesus Cristo Glória a Deus Esse Jesus Que intercede Com mim e com você Aleluia a Deus Agora nós temos que orar Com o Pai e com o Filho Sempre Porque sem o Pai Sem o Filho Não chega no Pai E aqui está um estereo Profundo Nas entrelinhas O Pai Deixou de ser Criador E passou a ser Pai O Jesus O Príncipe Dos Príncipes Passou a ser irmão E eu que não tinha nada Passei a ser do Natal E do Renato Eu também virei Príncipe Fala assim Eu também Virei Príncipe E Princesa Porque tudo que é de Deus É do Filho E tudo que é do Filho Ele prometeu para nós Parabéns Aliás Nós temos até uma pregação Eu vou dizer Eu dei para o Senhor Eu sei lá Eu tenho um Eu até tenho um Eu vou terminar aqui No décimo Em João 12, 31 Em João 12, 31 Nós vivíamos Uma situação 12, 31 Diz assim Agora é o juízo desse mundo Agora será expulso Expulso o Príncipe desse mundo E eu quando for levantado a terra Todos atrairei a mim Depois que ele veio O que o Senhor fez O Senhor nos fortaleceu Com o poder E o Espírito de ousadia Para enfrentar o inimigo Vigiai e orai E o inimigo se afastará de nós Antigamente não afastava não Antes de Jesus não afastava não Nós éramos carregados de pecado A gente era desconhecido Era menino O Senhor escreveu aqui Eu achei uma passagem aqui Do depois Em 1 João 3, versículo 8 Lá no finalzinho da Bíblia Diz assim Quem pratica o pecado é do diabo Porque o diabo vive pecando É isso possível Para isso o Filho de Deus Se manifestou para desfazer As obras do diabo Para isso Jesus Se manifestou Para desfazer Todas As obras Do diabo Se não tivesse Um motivo Ele veio para isso Para enfrentar o inimigo Por nós Porque nós não tínhamos Vamos enfrentar Não tínhamos condição A gente tinha que pedir O profeta Que pedia o sacerdote Que falava para o sul do sacerdote Para orar E aí Deus ia ver Se falava Para fazer o fazer Jesus veio e acabou o Cristo Tchau Me clama Lá com o joelho Onde tiver dois Um ou dois Dois ou três reunidos Eu estou lá Pode me chamar Quando eu ver Para qualquer coisa Qualquer hora Não se turma o coração Cria sua mente ali Na casa de meu pai E muitas moradas Se assim não fosse Eu não vou não ter dito Vou me parar E quando estiver pronto Eu vou voltar E levaria vocês Para acerrar comigo O filho Eu queria pegar mais Estou da vontade de flutuar Agora eu que te esqueço Eu nunca mais aprovou Me esqueço Eu aprendi hoje E a ressurreição Ela foi Um começo Mais para mim Do que para Jesus Porque todas as vezes Que eu pensar em fraquejar Eu tenho que lembrar Do Jesus Que confiou no pai E está acertado A graça dele Em nome de Jesus Amém